No Vale do Jequitionha, a PM realizou a operação Minas em Segurança, que contou com o apoio do helicóptero Guará 1. Sávio Scarabelli conta pra gente outros detalhes dessa ação na cidade de Itinga, Sávio. Pois é, Saulo, essa operação foi realizada ali no bairro Planalto, na cidade de Itinga, nessa quinta-feira. Inclusive, a Polícia Militar realizou essa operação com o objetivo de prevenir e de reprimir crimes violentos ali na região. E durante a ação no bairro Planalto, os militares acabaram encontrando um foragiro da Justiça, Saulo. Esse foragiro da Justiça, ele tentou fugir dos policiais militares, inclusive efetuou disparos de armas de fogo contra a equipe da PM, que revidou, né, houve uma troca de tiros ali entre eles, não houve nenhum ferido nessa troca de tiros, mas esse homem acabou conseguindo fugir da abordagem policial. Segundo a Polícia Militar, ele já tem aí um longo histórico de passagens criminais na região. O tenente da Polícia Militar, Renato Caldeira, nos dá agora mais detalhes a respeito dessa operação. Vamos ouvir. Durante a operação, os militares depararam com um suspeito conhecido pela prática de crimes de tráfico de drogas e homicídio na região, juntamente com outro indivíduo também conhecido pela prática dos mesmos crimes. Durante a ação policial, o suspeito, cortando uma arma ao ponto 40, desferiu um tiro contra os militares, abandonou o armamento e evadiu o sentido Amarta, próximo ao bairro Planalto. Neste momento, os militares fizeram um cerco e, juntamente com a aeronave do Comave, terceiro bravo da Polícia Militar, realizaram várias diligências no intuito de localizar os autores. Em seguida, foram feitas várias diligências no local onde eles estavam comisiados, sendo encontrado grande quantidade de drogas, uma balança de precisão, grande quantidade de dinheiro, radiocomunicadores, celulares, relógios e outros objetos de procedência duvidosa. Rastreamento continua no intuito de localizar os autores. A operação contou com o apoio do helicóptero Guará 01, do Comando de Aviação do Estado de Minas Gerais, e os militares continuam fazendo buscas na região, Saulo, para poder encontrar dois suspeitos que fugiram da abordagem policial. Volto com você.